Alô de DMTK, um forte abraço cachorro, tá lançando só pedrada MC Lourenço na voz Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Sou MC Lourenço e vim passar mais um relato Daqui agora eu tô na moda porque tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundo angirou e a vida deu reviradinha É que o mundo angirou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha E tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Alô, te divindicar Aqui é o mais marrento, sou MC Lourenço Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Sou MC Lourenço e me passa mais um relato É que agora eu tô na moda porque tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas cê sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundo angirou e a vida deu reviradinha É que o mundo angirou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Tô passando na sua rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Você e sua amiguinha quer subir na minha motinha Alô, te dividir em cá Aqui é o mais marrento Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau